Miquinhos, aqui é o Miquem. Vamos jogar o jogo. Deixe sua like, seu joia. Vamos lá! Ah, que burro que eu fui! Vou tentar de novo! De novo! Como que eu sou burro! Ah, de novo! Como que eu sou burro? Voltei meus amiguinhos! É muito rápido esse jogo! Vamos, meus amiguinhos! Me ajudem! Ah, de novo! Que droga! Ah, seus comerciais, pelo amor de Deus, também, viu? Vamos lá, meus amiguinhos! Vamos lá, meus amiguinhos! Ah, agora estou voando! Oba! 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 Estou ganhando dinheiro! Vou ficar rico! Deixe seu like, meus amiguinhos! Ah, não! Deixe seu like, meus amiguinhos! Tchau, até a próxima! Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.